O plano de carreira do servidor, que estava na prefeitura desde 93, que na época o prefeito ali criou o plano de cargos e carreiras, e até, e ele foi ser cumprido a partir de 2008, dois anos após a nossa posse, de uma intensa luta contra o governo, você sabe disso, você só errou, foram os dias de greve, foram 11 dias de greve naquela oportunidade, em 2007, que depois de uma luta feroz, travada com o poder público, é que nós conseguimos aprovar a criação do plano de carreira, aquilo que você bem colocou, a bem da verdade, que com a execução dele, ele apresentou falhas, que nós também, de uma forma amigável, tentamos resolver com o governo, mas como sempre, o governo de forma insensível, não quis reconhecer os erros com a execução do plano, que foram aparecendo ali com a execução do plano de carreira. Mas eu acho que o passo maior foi dado, que para corrigi-lo agora, eu tenho certeza que é muito mais fácil, João Bruno. Delfino, com relação a toda essa questão, dessa luta nossa, para o plano de cargos e carreiras, uma questão que a gente sempre debateu aqui, e que a gente sabe que a gente vai ter que lutar muito por ela ainda, mesmo a gente não estando à frente do sindicato no ano que vem, algumas questões, como principalmente valorização do pessoal de serviços gerais, que esse plano, infelizmente, não valorizou, e também a questão dos seletistas, que esse plano, infelizmente, o deixou de fora, e tem que ser criada uma regra específica para eles, que infelizmente não ocorreu, mas nós não vamos abandonar essa luta, mesmo estando fora, né, Delfino? Não, claro que não, até que a gente, não somos mais diretores a partir do dia 1º de janeiro, mas somos servidores públicos, né, então, e a gente conhece a causa, lutando por essa causa, voltando aqui na fala do Zé, do enfrentamento no ano de 2007, saiu uma, uma, como é que fala, gente, aqui, uma matéria no diário de Itabira, uma manchete, melhor dizendo, do diário de Itabira da época, Viva o povo que vai às ruas, era novo. Foi fazer justiça, foi jornal o trem Itabiranda, Viva o povo que vai às ruas, saiu essa manchete, foi no jornal o trem Itabiranda. Foi no trem? É, saiu essa matéria, então, quer dizer, em 2007, saiu essa matéria bonita com a gente na avenida, com as faixas, cobrando os direitos dos servidores, né, e a gente na luta, aquilo foi motivo de muito orgulho para nós, porque o servidor público não era acostumado com esse sindicato de luta, era acostumado com o sindicatozinho, faz de conta, sabe? Então, é aquela coisa meia boca, é aquela coisa que chega lá, ludibri daqui, bate um papinho daqui, não achava os representantes na instituição de jeito nenhum, nós demos uma cara diferente, nós, não tem todo mundo lá, mas os que são liberados para lá, estão lá, o treinador está sempre ouvindo o servidor, está sempre na luta e buscando e cobrando os direitos do servidor. Agora, essa questão do plano de cargos e carreira, essa questão, inclusive, que você colocou muito bem aqui do seletista, do trabalho do servidor seletista, isso acontece, e o pessoal da área operacional, que as avaliações, a percepção de aumento do salário, não é nem visível, porque houve muita falha na elaboração do plano de cargos e carreira. É igual, cabe ao servidor público hoje pedir uma reavaliação desse plano de cargos e carreira, porque parece que na época que elaboraram, quem elaborou principalmente o pessoal da área operacional, não deu muita importância para a situação desse pessoal que trabalha mais e ganha menos. Então, eu acredito que com bom senso, com um pouquinho mais de interesse, pode fazer algo melhor. E boa vontade política. E boa vontade política, pode fazer algo melhor para esse pessoal, da qual eu me incluo, que é da área operacional do serviço público. Muito bem. Então, a gente colocou aqui essa questão nessa nossa retrospectiva, que a gente julga extremamente importante, essa conquista do plano de cargos e carreiras, que, de certa forma, revalorizou o servidor público, e principalmente o servidor público na área da educação, os que eram professores de primeira a quarta série, foram os que tiveram um ganho maior nessa questão aqui, quando se criou o plano de cargos e carreiras, que igualou o salário deles com os profissionais que davam aula de quinta ou oitava. Então, isso foi extremamente importante. Na verdade, dobrou o salário desse servidor da educação num prazo curto, com apenas um novo plano de governo, de serviço público, na verdade. Então, isso foi de suma importância para a gente. E aqui também, gente, nós não podemos deixar de colocar o seguinte. Nós sempre estivemos aqui batendo na questão do salário, né, Delfino? E muitas vezes o sindicato é confundido com aquela ideia assim, ah, o servidor, a única coisa que ele pede é aumento de salário. Na verdade, não é. Por isso a gente colocou como o principal ganho nosso aqui o plano de cargos e carreiras, para criar uma carreira para o servidor público, certo? Mas, com relação ao reajuste salarial, que a gente sempre esteve aqui em luta, a gente sempre achou que os reajustes eram muito baixos, né? Como sempre foram, em grande parte foram muito baixos, né? Mesmo porque você tem um reajuste somente da reposição da inflação, ele não é interessante, certo? Então, na verdade, aí não configura aumento salarial, né? Aí não é ajuste, né? É, configura apenas reposição. É, reposição. E, infelizmente, nós não conseguimos conquistar reajuste, né, verdadeiro, em larga escala. Mas também, Delfino, nós temos uma questão que nós podemos orgulhar dela. Embora, né, o Zé da Penha sabe disso muito bem, os anos anteriores, a 2005, né, o servidor público vinha tendo perdas sucessivas. Na verdade, se a gente for levar em consideração, desde o plano real, né, a gente vinha tendo perdas sucessivas de salário, inclusive em relação à inflação, né? O próprio ano de 2002, por exemplo, ele mostra isso claramente, que apenas em um ano nós tivemos 15% de perda salarial. Em apenas um ano. Então, na verdade, o que que ocorre? É, essas perdas nossas acumuladas, por exemplo, de 95 até 2003, ela passava a casa dos 40%, né? Só que nós conseguimos, nesse período, de 2006 até hoje, até 2012, né, diminuir essas perdas. Lógico que nós nunca conquistamos aqueles aumentos que a gente queria, porque significava recompor o salário. Mas, com relação à inflação, nesse período todo, nós, felizmente, não tivemos perda. Inclusive, podemos dizer aqui que nós tivemos um ganho acima da inflação na faixa de 4%. Concordo que é muito pouco, né, nesse período de oito anos. Mas, temos que colocar em uma questão como base. Vencemos aquele período, né, onde o servidor, todo ano, ele tomava prejuízo em relação à inflação e o salário dele, né, caía em seu poder de compra. Pelo menos isso, nós não tivemos nessas últimas duas gestões nossas à frente do sindicato. E isso é um grande ganho para o servidor público. Né, José? É, sem dúvida nenhuma, Giovanna, eu acho que, você só errou o ano aí, foi em 2003 que nós não tivemos nenhum tipo de reajuste de salário. É, é que a inflação foi de 2002, né, 15%, e no ano 2003 nós não tivemos esse reajuste. Exatamente. E só naquela oportunidade o cara nos deu um prejuízo, né, que estava na frente da prefeitura, com o senhor Ronaldo Magalhães, de 14, quase 15% do nosso salário. 14,8. Pois é, só aí foi quase que... Você imaginou que o trabalhador, numa inflação de 15%, ele não teve reajuste de salário, você vê que é de doer isso aí, o cara... É por isso que até hoje tem muito servidor público da prefeitura, ainda tem gente precisando daquele abono, chamado abono, para não receber menos do que o salário mínimo, né. Então, isso, e são coisas, Giovanna, que a gente tentou corrigir, né, ao longo desse... Pode pegar lá, nos últimos oito anos, todas as nossas pautas de reivindicações, ela vem cobrando isso, que o servidor público esteja, esteja posicionado num patamar que quando há aumento no salário mínimo, ele não fica ganhando menos do que o salário mínimo. Então, é porque o servidor público está ganhando muito pouco, né, determinada categoria, acho que todo mundo está ganhando pouco, mas eu acho que alguns casos chegam a ser extremos mesmo, na questão do salário das pessoas. Então, como bem se colocou, a gente tem a convicção de que a gente merece mais do que nós conseguimos também, Giovanna. Delfino, com relação a essa questão do reajuste, né, que nós tivemos aí nos últimos anos, embora não seja o ideal, né, mas seja superior à inflação, é perceptível que nós tivemos que ter uma luta muito forte para chegar a isso, né, Delfino? Com certeza. O, igual vocês colocaram aí, eu não sou muito bom com números, não, essa questão de números aí, de ganhos e tal, eu só, eu gosto mais de falar a vez do que a gente lê e vê no noticiário da cidade. Então, eu vou voltar num tema aqui que a gente já falou dele muitas vezes, inclusive do orçamento municipal, vamos falar dos últimos oito anos, então. Você só vê falar em aumento, mas é aumento gigantesco do orçamento municipal. E quando você levava a pauta de reivindicação do servidor público lá, igual você disse muito bem, que a gente não ia só cobrar salários, a gente ia cobrar uma condição do esporte para esse servidor, a gente ia cobrar um plano de saúde digno para esse servidor. Um clube. Um clubinho de lazer para esse servidor, né, para sua família e tal. É ele coisas, né, e tudo coisas fáceis. Bastaria um pouco de boa vontade de estar resolvendo essa situação do servidor. E com isso, um salário digno, né, para não estar acontecendo, igual o nosso companheiro Zé da Penha colocou aqui, que precisa de um complemento salarial para estar complementando um salário mínimo. Então, eu, Giovanni, como um simples servidor público, quando eu lia, ou leio nos jornais, orçamento para tal antes, assim, nos últimos oito anos, dobra, ou o índice de aumento é X, que você vê que é um índice altíssimo. E quando o sindicato apresentava uma pauta perante o governo, o governo vinha repondo infração, ou, de cair o queixo. É um descaso, é um sucateamento do serviço público, da mão de obra, do homem, do cidadão, do ser humano. Isso é encostar o ser humano, é abandonar, fica por aí, ó. Vou te dar essa esmolinha, que cair aqui da mão, você pega. Se você pegar, você compra, senão você fica sem. É assim que eu me sentia, Giovanni, na condição de servidor público, entendeu? Que nunca fugi da minha luta, nunca fugi do meu trabalho, se chegar com uma pauta de reivindicação, nem um salário digno você não conseguir. E foi isso que aconteceu, e que é o contraste da arrecadação municipal, que a cada ano o orçamento aumenta gigantesco, com um aumento, assim, é... Fala para mim, Zé. É, ô Giovanni, deixa eu falar... É, ô Delfi, você está tão correto nisso, que logo quando nós chegamos para o sindicato, nós identificamos isso mesmo, e buscamos os caminhos, quais seriam? É, dentro do orçamento municipal. Quando vota a lei de diretriz orçamentária, que você causa emendas que os vereadores podem fazer, que a sociedade organizada pode fazer, através de sindicatos, de outras entidades, para dar, para já reservar recursos para determinadas despesas. Ou seja, nos últimos sete anos, nós apresentamos emendas no orçamento, né, para já reservar aqueles recursos para dar reajuste para os servidores públicos. Pois é. O que é que não conseguimos? Porque todos os vereadores, isso aí é sem exceção, nenhum vereador nos últimos oito anos votou a favor do servidor público. Não, não. Aliás, votou contra, quando foi para retirar benefícios de uma parte da categoria, eles votaram matéria financeira, que sempre alegaram que não poderiam legislar sobre matéria financeira. Agora, quando foi para tirar vencimentos de enfermeiros, dentistas e psicólogos, esses profissionais, para passar salário para médico, aí os vereadores correram lá e votaram favorável, e sendo que é uma matéria financeira. Agora, como era para tirar, aí eles votaram favorável para tirar. Agora, quando era para melhorar o reajuste do salário, eles usavam a desculpa esfarrapada de que não poderia legislar sobre matéria financeira, né, Giovana? É, deu. É, Zé da Penha. E, na verdade, nos últimos anos aí, nós tivemos uma série de problemas, né, tanto com o poder legislativo quanto executivo na questão de valorização do servidor público. Eu espero que isso mude um pouco, né, Zé, nos próximos anos. Inclusive, já que o Delfino falou aqui, em aumento, né, Delfino, de arrecadação municipal, está programado para o ano que vem um aumento, mais ou menos, na casa dos 130 milhões em relação ao desse ano. Então, espero que isso possa fazer uma diferença significativa para o servidor público na próxima gestão. Nós vamos, então, para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do programa do servidor. Mas também, toda vez que me olho no espelho, penso, não tenho vontade de morrer, não faço nada certo nessa vida. Mas também, ninguém percebe que eu estou tentando acertar. Ninguém é perfeito, mas esconder suas falhas sob o álcool só te faz mal. Acesse www.alcoólicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da liberdade. A voz da comunidade. E do AA. Doutor, nossa cidade está violenta demais, né? É mesmo.